Esse é o nosso Deus, é o nosso Rei, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, Ele é o Cordeiro vivo, nós te exaltamos Senhor Aleluia, levanta as Suas mãos aí no Seu lugar, levante a Tua face aí no Seu lugar e contemple a presença dEle, contemple a presença dEle Aleluia, Aleluia, Tu és adorado Senhor, Tu és adorado Deus Digno ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é, só Ele é Santo Um novo cântico, ao que se assenta sobre o trono dos Seus Aleluia, Aleluia Pega as Suas mãos e declare Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso E herenias que Ele é de mim Coagria, salvo, eu conto Louvores ao fim do céu Vem, és tudo para mim E eu Te adorarei A Tua igreja Te adora, Senhor A Tua igreja Te adora, Deus Está vestido Do arco-íris Som de trovão, luzes, relâmpagos Louvores declare Louvores, soma e glória Vos vai poder pra sempre O único Rei eternamente Pra todos sempre Pra todos sempre Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso E herenias que Ele é de mim Ele é de mim Com a criação Eu conto louvores ao fim do céu Eu conto louvores ao reino Tu és signo de toda a nossa adoração Tu és signo de todo o nosso louvor Nós nos sentimos Maravilhado Tu és signo de toda a nossa adoração Eu conto louvores ao fim do céu Eu conto louvores ao fim do céu Eu conto louvores ao fim do céu Aleluia 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 Nós nos mostramos diante deste Senhor Nós nos mostramos diante deste Senhor Todo amor Todo amor Aleluia Santo é santo, 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 santo Santo, santo, santo Meu mundo poderoso E herenias Ele vai vir, Ele vai vir, Ele virá Com a criação do tempo Louvores ao fim do céu Eu subo para mim e eu te adorarei Santo, 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 Para mim E eu te Adorarei